Continuar no assunto falando sobre comida e o assunto gera dúvidas em muita gente. A comida é saudável. Quantas vezes você parou para pensar se aquele prato ou aquele alimento realmente é saudável? Se vai fazer bem para a minha saúde? Pois uma nutricionista tem um conselho bem legal que eu vi nas redes sociais, resolvi trazê-la aqui para falar sobre isso, que é o seguinte, pergunte para sua avó ou para sua bisavó, mas por que será que ela disse isso? Quem vai conversar conosco é a nutricionista Laís Lauda Daminelli. Boa tarde, Laís, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, obrigada pelo convite. Por que perguntar para minha avó ou para minha bisavó? Eu fiquei curiosa. Sim, porque na época delas a alimentação era mais feita em casa e feita mais com alimentos in natura. Então, assim, de uns anos para cá, por isso que eu falei no caso da bisavó, da tataravô em alguns casos, pessoas mais jovens. Porque a industrialização dos alimentos nos trouxe uma piora muito grande da qualidade deles. Quanto mais industrializado, mais refinado, mais cheio de conservantes, cheio de tipos diferentes de farinhas, controladores de acidez, enfim, tudo que se vai colocando nesse alimento vai piorando a qualidade e vai piorando a nossa saúde. Entendi. Então, assim, tem coisas que nem tinha naquela época, né? Exatamente. Alimentos que nem tinha naquela época. Quando a pessoa está na dúvida, como ou não como? Ligo para a Laís, não? Pode ser. Primeiro, pergunte-se, né? Esse alimento existia na época da minha avó? Se ele existia, muito provavelmente ele seja saudável, porque é um alimento feito com alimentos mais naturais. As coisas mais modernas, as coisas que estão mais na prateleira do supermercado estão pioradas nutricionalmente. Entendi. Então, esse questionamento de desde quando existe esse alimento, essa preparação, é importante da gente se fazer para verificar de onde vem o alimento. O pensar de onde vem esse alimento é que é importante. Tem uma, inclusive uma nutricionista britânica, eu não sei se você já viu e eu já falei isso aqui no programa, ela tem um vídeo lá, vários, que o lema dela é assim, If you can't read, you can't eat. Se você não consegue entender o que está no rótulo, não coma, porque não vai fazer bem para a sua saúde. Isso. Em termos de rótulo, quanto menos ingredientes, melhor, né? E se no caso a gente for pensar num alimento de verdade, não vai ter nem ter rótulo, né? Vai vir da feira. Exatamente. Pode ser até a feirinha do mercado, mas é aquela coisa fresquinha. E mais para os orgânicos. Exatamente. Ou seja, procurar sempre o que é mais natural. O que é mais natural, né? O que veio mais do campo, enfim, da maneira mais rústica, mais vó possível. Se a gente for pensar em termos nutricionais, né? De qualidade nutricional do alimento, se a gente pegar um vegetal mesmo, um orgânico e um não orgânico, né? Que, na verdade, os que não são orgânicos, foram adicionados aí de agrotóxicos para aumentar a produtividade, né? Claro. E isso faz com que eles tenham que se defender menos das intempéries da natureza. Quando eles se defendem menos, eles fazem menos antioxidantes. Entendi. Então, um alimento orgânico, ele vai ter mais antioxidantes do que um alimento que foi cuidado com o agrotóxico. Mais um ponto favorável. Mais um ponto favorável. A carne é a mesma coisa, né? Se a gente for comer a carne de um boi, que foi tratado livre, comendo capim, né? Que absorveu a energia do sol para gerar aquele alimento. Ou um que foi enclausurado, com ração que já é produzida de um industrializado. Claro. A carne vai ter nutrientes diferentes. Tem o frango também, né? Tem o frango caipira, que aqui chamam de galinha velha. Na minha região é frango caipira que a gente chama. Ou seja, também, né? Também. O peixe, o peixe de cativeiro, o peixe de mar. Claro. Então, tudo que vem mais da natureza, né? Mais natural possível, vai ser mais nutritivo. Mas vamos agora entrar numa outra questão que é o preparo. Porque a nossa avó, eu lembro, a minha avó, né? Eu não cheguei a conhecer bisavó, mas a minha avó, ela preparava assim. A carne fritinha na panela, com aquela gordura, que geralmente vinha lá, matou o animal, vamos fazer uma gordura, né? O porco, por exemplo. Fritava com isso, fazia o arroz com isso. Maravilha. Temperava com o que vinha de lá. Ou seja, se a gente entra no preparo também lá da nossa avó, é recomendável para os dias de hoje? Eu ainda prefiro uma banha de porco. No caso dela, que ela conhecia o porco, ela alimentou aquele porco. Você aproveitava tudo, fazia até um salaminho do negócio. Porque essa gordura era uma gordura limpa, né? Eu falo, as pessoas me perguntam, Laís, dá para consumir banha? Se você conhecer de onde veio a banha, sim. Porque assim, no nosso tecido adiposo, no nosso, nos dos animais, a gente guarda muita toxina. Por isso que emagrecer rápido é perigoso, a gente libera muita toxina. Mas o animal também, se a gente vai utilizar a banha de um animal que foi alimentado com uma ração... De forma artificial, digamos assim, ou muito industrializada. Muito industrializada, com muitos aditivos ali. A gente vai estar ingerindo isso também. Entendi. Mas assim, se a gente tiver o porquinho da avó com a banha da avó, o bacon da avó, dá para cozinhar com essa gordura, sim. Tá, vamos falar, falamos de saúde até agora. Agora vamos falar para quem está de dieta. Ou seja, estamos aqui no desafio mais magra, temos as meninas que estão lá fazendo o desafio. E assim como elas, muita gente que está em casa agora também acompanhando. Essas coisas mais naturais, né? Lá da mesa da avó, que a gente sabe que tem muita coisa ali que a gente pensa, nossa, mas esse arroz, feijão, a carninha preparada na hora. Ou seja, tudo isso também contribui, pode contribuir para o emagrecimento se for colocado em comparação com os alimentos industrializados? Com toda certeza, sim. O mais natural sempre vai te ajudar a emagrecer mais. Primeiro por essa questão antioxidante que a gente falou. Eu acho que também a... A metabolização é muito mais rápida. Porque, entre aspas, quando eu vejo um rótulo que tem muita coisa que eu não entendo nada, eu penso assim, vou comer plástico. É mais ou menos por isso. Eu sempre penso assim, vou comer plástico, vou comer, eu não sei, alguma coisa, um papel, não sei. A própria margarina. A margarina, em termos moleculares, ela é muito parecida com o plástico. Sim, exato. Tanto que na natureza ela demora muito tempo para ser absorvida, né? E no nosso corpo também, né? Imagina. É uma metabolização difícil. Exato. Se a gente for falar aí da questão das farinhas, né? Dos biscoitos, enfim. Existem ali melhoradores de farinha, enfim. Vários aditivos ricos em fosfato que eles inibem a nossa ativação da nossa vitamina D. Que é uma preocupação tão grande que a gente ouve falar da vitamina D como tratamento para uma série de doenças. Se você estiver consumindo uma grande quantidade de industrializados, a gente vai fazer uma inativação dessa vitamina. A sua imunidade vai cair, a sua mineralização óssea vai diminuir, a alteração hormonal vai acontecer. E aí se a gente for pensar na questão das gorduras que se utilizam nos industrializados, a gente vai ter uma grande quantidade sim de gordura trans. A gente vê muito zero gordura trans na porção, mas ela existe lá. Se você for olhar nos ingredientes, a gordura vegetal hidrogenada está. Ou seja, eles tiram um percentual que ela não precisa ficar contabilizada, mas ela tem. Ela está lá e ela está aumentando a doença cardiovascular. Isso com o açúcar também, né? É muito. O açúcar, o açúcar. Porque não está lá escrito às vezes açúcar, mas tem outros derivados que são açúcar. Sim, tem diversos nomes aí para açúcar dentro de um rótulo, né? Então quanto menos industrializado, gente, melhor. Está na dúvida? Pergunta para a Nutri, pergunta para a avó, para a bisavó e resolve. Olha que interessante, eu gostei dessa postagem. Eu sempre fui, assim, a favor também dessa alimentação mais natural, mais caseira. É gostoso, parece que a gente não sente tanto aquele peso, né? Às vezes de uma coisa muito industrializada, às vezes você acha que está comendo algo levinho ali, ou algo light, não sei o quê. Mas na verdade, talvez se você tivesse comido algo preparado, seria mais leve. Sim, porque assim, existe toda uma técnica, né? Para te deixar, por exemplo, aquele biscoito mais levinho, mais crocante. E todas essas minúcias... Vão colocando plásticos. Vão colocando plásticos, vão colocando intoxicantes e tudo que nos intoxica, nos inflama, nos faz engordar, nos faz ter doenças. Então, quanto mais natural, melhor. Exatamente, sem contar o que vem aí com as doenças que vieram, né? Depois disso, por causa da industrialização. Muito obrigada, Laís, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Eu sei que você deixou o teu bebê, que você amamenta, ou seja, foi toda uma correria. Foi toda uma correria, mas eu queria vir passar essa mensagem que faz parte da minha missão aí. Obrigada. Seja sempre bem-vinda.